E aí, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês? Bom, gente, uma vitória do Palmeiras aí, com um cara de 0x0, né? Eu já estava me preparando aqui pra cornetar bastante, mas o Rafael Veiga aí acabou sendo o salvador e fizemos um gol no finalzinho e saímos com a vitória. Eu queria pedir o apoio de vocês só deixando o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito e comentando também, pode deixar a opinião de vocês aqui, ativa o sininho aí da notificação pra não perder nada e vamos aí comentar sobre essa partida do Palmeiras. Gente, vamos lá. Palmeiras começou... Sabe o que é engraçado? É que assim, eu gosto muito de anotar alguns lances pra comentar com vocês, né? E era 30 minutos de jogo, gente, eu não tinha anotado nada, eu estava comentando, meu pai e meu tio vestiam o jogo aqui em casa, eu falei assim, gente, eu não anotei nenhum lance, Palmeiras não levou perigo pro adversário, né? Caramba, era aí aos 35 minutos que o Gomes quase chegou e fez um gol de cabeça, que foi o único lance perigoso do Palmeiras ali no primeiro tempo, a única chance clara de gol e depois não aconteceu nada. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Na verdade, eu comentei aqui, falei, sabe o que eu vou falar pro pessoal do canal? Eu vou pegar o último pós-jogo meu e vou passar esse último pós-jogo, vou colocar o vídeo do último pós-jogo, que assim eu não preciso ficar falando as mesmas coisas, né? Bom, gente, não adianta vocês viram e brigar aqui comigo e falar, Cárcia, você só corneta, Palmeiras ganhou. Gente, como que nós vamos esconder, né? Como nós esconderemos esse 1x0 mascarado? O Rafael Veiga fez um gol no final, salvou o time do Palmeiras, mas o que a gente jogou hoje, gente, pelo amor de Deus, né? Estava sendo um dos piores jogos aí do Palmeiras desde sei lá quando, 2010, 2011, sei lá, não lembro quando eu tinha visto um jogo do Palmeiras tão ruim assim, tão ruim. E eu até pensei em falar aqui, mas na verdade já estou cansada de falar isso, né? Que o porquê, o porquê, e eu queria realmente, gente, saber essa resposta de coração. Por que que o Angulo não é utilizado? Por que que o Lucha pediu ele, sendo que ele estava sendo titular lá no Cruzeiro? Porque pediu pra que ele viesse, porque o verão tinha machucado. E o Lucha não está utilizando o Angulo. Gente, ele nem no banco de reservas estava hoje. Ó, quem poderia ter entrado? Wesley, o Alanzinho, Gabriel Silva também, que já está disponível, e o Angulo que eu falei. E quais foram as substituições aí que o Lucha fez no segundo tempo? Seis por meia dúzia. É engraçado que eu comentei aqui, falei, gente, ele faz o óbvio, né? Se o Bruno Henrique está jogando o titular, a gente sabe quem vai entrar no segundo tempo é o Ramirez. Se o Ramirez está jogando o titular, a gente sabe que o Bruno Henrique vai entrar. E vice-versa, a mesma coisa, ó, Lucas Lima, Veiga, Scarpa, Bruno Henrique, Ramirez, Rony, Zé Rafael, Gabriel Menino. É a mesmice! É seis por meia dúzia! Tudo bem que dessa vez o Veiga teve a oportunidade aí de entrar e fazer o gol, né? É, inclusive o gol eu estava no banheiro na hora, gente, nem vi, acho que eu dei azar hoje para o time do Palmeiras. É, então, o Veiga fez o gol e o Lucas Lima também fez um gol que estava impedido, né, de uma bola que o Rony tentou dominar. Gente, ele estava ali de frente para o gol, para dominar aquela bola. Virou de costa e chutou de carcanhar para o Lucas Lima que estava entrando, só que ele já estava impedido, né, o Rony. Desde a hora que o Everton, o Everton que fez a jogada do gol, né, o lance ali, saiu dos pés do Everton, Rony e Lucas Lima, mas o gol estava impedido, tinha que ser, né? Quando o Rony ou o Lucas Lima faz uma jogada ali boa, tinha que estar impedido, né? Mas, gente, é incrível como que os jogadores do Palmeiras não se destacam, tipo assim, eu não tenho como vir aqui e falar assim, putz, fulano hoje jogou pra caramba, foi o melhor dentro de campo. Não tem como elogiar. Qual jogador aí que vocês acharam que jogaram melhor hoje? Não tem, tem algum aqui, sei lá, talvez vocês tenham uma visão diferente que a minha. Eu não consigo aqui exaltar ninguém, né? Vamos deixar o título de melhor jogador para o Veiga que fez o gol, só isso? Porque eu vou falar o quê dos outros, né? Então, gente, é isso, cara. Eu tô aqui dando risada porque eu falei pra vocês que eu estava já aqui me preparando pra cornetar, porque foi um jogo ridículo. E detalhes, detalhe, né? Não é que o time do Atlético a todo momento estava oferecendo perigo ao Palmeiras, no ataque e tal, e pressão no Palmeiras. Mas não, o time, o Palmeiras só não tomou gol do Atlético, porque, gente, o time do Atlético é bem limitado também. Carlos Eduardo ali, né? Vai esperar o quê? Eu tava morrendo de medo de levar um gol do Carlos Eduardo. Tanto que o gol do Veiga também é gol de... A lei do ex, né? Ele já foi do Atlético e tal. Mas, então, eu fiquei ali pensando, falei, gente, o Palmeiras só não perdeu pro Atlético, porque o ataque do Atlético, todas as jogadas que cruzavam ali, eles matavam, né? Acho que teve só um chute que foi no segundo tempo, que foi na trave, que o Everton se assustou, uma saída de bola dele ali que ele saiu errado. Só também, entendeu? Se o Palmeiras pega um time melhorzinho, gente, nós não estávamos aqui agora comemorando uma vitória. Nós temos que ser realistas, gente. Por que eu estou cornetando? Por que eu estou dizendo a verdade? Por que nós iremos pegar times piores, mais cascudos, que estão com futebol ali mais organizadinho? O Palmeiras não tem organização, gente. Não tem. É um tocando a bola pro lado, é voltando no Everton toda hora. Os goleiros hoje foram os jogadores que tiveram mais posse de bola, entendeu? Então, o Palmeiras não tem uma variação, o Palmeiras não tem uma jogada diferente, aquele jogador individual que faz a diferença no Palmeiras não tem. É a mesma coisa. Nós fizemos um gol, aquele bendito gol cagado, que a gente fala, vem gol cagado, vem. E veio hoje. Por que se não fosse o bendito do gol cagado, eu estaria aqui agora, revoltada, e falando aí do impossível empate. Possível não. Se o Palmeiras não tivesse feito o gol, nós estaríamos empatados. Eu estaria nesse momento aqui reclamando. Não que eu não esteja reclamando, porque eu ainda acho que pro Palmeiras pensar em títulos, em títulos, né, incluindo aí Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, o Palmeiras tem que mudar muita coisa, muita coisa. Eu tenho certeza que hoje o Lucha foi pro vestiário orando e agradecendo aí ao Veiga, né, que salvou, porque, eu não sei, se ele empata mais esse jogo, eu acho que o cargo dele estava na corda bamba, tá? Não que 100% da responsabilidade é dele, gente. Não, eu não tô jogando toda a culpa no Luxemburgo, entendam. Sabe? Mas, vamos colocar que 90% é ele que escala o time. A hora que eu vi o time do Palmeiras escalado hoje, eu falei, tá, hein, tá jogando pra empatar, pra perder. Poxa, o que o Bruno Henrique tá fazendo pra merecer a titularidade? O Bruno Henrique já entrou como titular, entendeu? Então, tem umas coisas que não fazem sentido, né, o Vinha sentiu, parece que o quadril ficou de fora, Diogo Barbosa, até nisso a gente tem azar. Então, gente, o jogo do Palmeiras esse foi, o jogo do Palmeiras hoje foi esse, né? Vamos elogiar o gol, vamos agradecer porque veio o gol cagado e porque nós conseguimos 3 pontos, mas, precisa melhorar. Não adianta eu vir aqui e colocar uma máscara e dizer que tá tudo lindo, que o importante é a vitória, se não tá, não é desse jeito, porque a gente tem que pensar no futuro, né? Então, deixa o comentário de vocês aqui do que vocês acharam dessa partida de hoje. Eu volto aí durante a semana com mais informações do Palmeiras, atualizando vocês aí sobre tudo. E, assim, vamos relaxar. Saímos com os 3 pontos hoje, né? Então, vamos respirar um pouquinho. domingo, domingo tem Palmeiras e Santos, clássico. Ai, que medo! Ai, que medo! Mas, o Santos também não tá lá, aquelas coisas, né? Vamos ver aí o que o Palmeiras nos reserva pra esse jogo de domingo. Gente, é isso, não tenho mais muito o que falar. Se eu ficar falando, eu vou ser... Eu vou continuar sendo repetitiva dos últimos pós-jogos que eu fiz, né? A única diferença hoje é que nós saímos com a vitória. Graças a Deus, não estou reclamando da vitória, mas tem muita coisa pra mudar ainda. Deixo a opinião de vocês, gente. Até o próximo vídeo, a gente se vê aí. E avante palestra!